Motumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik, sacerdote de Quimbanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Quimbanda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o oráculo usado dentro do culto. Dentro da nossa tradição, o oráculo que usamos é o jogo de confirmação de quatro búzios. Esse oráculo é usado no dia a dia dentro do culto, para saber os fundamentos, as particularidades de cada entidade, para saber sobre os trabalhos, sobre a vida dos consulentes. É de suma importância o oráculo dentro do culto, porque dentro do culto de Quimbanda não existe achismo, não existe uma receita de bolo. Tudo precisa ser confirmado e analisado corretamente. Sem o oráculo dentro do culto fica muito difícil, porque cada entidade tem ali os seus próprios fundamentos. não só nos trabalhos, mas ali nos afirmamentos, nos assentamentos, porque existe similaridade de uma entidade para a outra. Mas cada espírito tem a sua particularidade. Então é aí que entra o oráculo, para poder analisar os fundamentos. Espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre esse assunto. Um forte abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais. Laroyeshu, Exu Mojubá!